Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal É tudo que eu não sei contar E das estrelas que esquecemos de contar Vem de mancinho a brisa me diz É impossível ser feliz sozinho Na primeira vez era cidade Da segunda o cais eternidade Agora eu já sei Podem ver coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra lidar Vem de mancinho a brisa me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez É impossível ser feliz sozinho 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 É impossível ser feliz sozinho